Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu quero mostrar para vocês um trabalho que a gente está fazendo de remoção de papel de parede. O cliente quer remover esse papel e fazer uma pintura na parede, um acabamento, uma pintura. Então, esses daqui são os passos que a gente vai utilizar para fazer a remoção do papel. Então, a gente faz esse procedimento. A gente usa água e rola ela no papel de parede. A gente aguarda um determinado tempo e faz a retirada do papel. Vamos aguardar 10 minutos. Aí vocês percebem que ele já está fazendo essas bolhas aqui. Quer dizer o quê? Que a cola já está soltando. Aí é só puxar o papel. A gente fez essa área aqui. Daqui a pouco a gente já vai puxar. Logo em seguida a gente mostra para vocês como que ficou. Então pessoal, depois de 10 minutos eu já comecei a remover o papel de parede. Então, para remover o papel de parede você pode usar uma espátula de PVC lisa que fica mais fácil para retirar o papel de parede. Então, você só coloca aqui e ele já começa a sair. Bem fácil mesmo, entendeu? Ele já sai junto com a cola. Muito fácil. As partes que vocês vão conseguir tirar, aí vocês molham novamente para retirar. Deixa essa parte aqui, ó. Olha como que é lá. Ela já sai o papel junto com a cola. Não fica a cola na parede. Beleza, pessoal? Olha a diferença. A gente vai retirar por etapa. Após a retirada do papel de parede, a parede vai ficar dessa forma aqui, ó. Teve bastante papel, ó. Agora a gente vai... Fazer a limpeza. O acabamento em algumas partes da parede. Como ela já está com massa corrida, né? A gente vai esperar secar. Lixar. E vamos fazer a repintura. A gente conseguiu fazer esse serviço aqui em três horas. E hoje a gente já entrega para o cliente. Essa é a entrega do nosso serviço. A gente retirou todo o papel de parede. Fizemos a remoção da cola também, né? Após a secagem, a gente fez o serviço de pintura. Três demão de tinta no teto. E três demão de tinta nas paredes. Depois a gente fez a limpeza do piso e inserou. O cliente fechou o pacote completo com a gente. A gente trocou toda a iluminação por LED. Ficou um ambiente quente. E a gente fez o polimento do piso também. Então, esse é o resultado, pessoal. Retirada de papel de parede e aplicação de tinta acrílica e limpeza do piso.